Senhoras e senhores, autoridades e lideranças presentes ao plenário da Câmara Municipal de Sorocaba e aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais e nos ouvem pela Rádio Câmara, muito boa tarde. Nesta tarde, a Câmara Municipal de Sorocaba reúne-se de forma solene para realizar a solenidade de encerramento da primeira edição do Parlamento Jovem de Sorocaba. Instituído pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal, o programa Parlamento Jovem integra as iniciativas de educação para a cidadania com o objetivo de despertar nos alunos a consciência sobre problemas de seus próprios bairros e ressaltar o papel dos vereadores e do Poder Legislativo na busca de soluções. O Parlamento Jovem é fruto de uma resolução de autoria do vereador Renan Santos que permitiu sua implantação e contou com o irrestrito amparo do presidente e vereador Fernando Dini, além do apoio e estímulo de todos os parlamentares desta Casa de Legislativo e com o envolvimento efetivo da Secretaria Municipal de Educação. Para presidir esta sessão solene, anunciamos o presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, excelentíssimo senhor vereador Fernando Dini. Representando a excelentíssima senhora Jaqueline Coutinho, prefeita municipal, anunciamos a presença do secretário de Igualdade e Assistência Social, senhor Paulo Henrique Soranz. Representando o secretário municipal de Educação, professor Wanderlei Aka, da equipe gestora de desenvolvimento educacional da Secretaria de Educação, professor Gilmar Felipe Pissim de Lima, vereador Renan Santos, o diretor-geral da Escola do Legislativo, Paulo Marquês. E a professora orientadora Milene Cristine Martinez Batista. Nós gostaríamos também de anunciar a presença nesta sessão do vereador Péricles Regis, do vereador Rodrigo Manga, da vereadora Fernanda Garcia, da vereadora Iara Bernardi. Nós anunciamos também que todos estão sentados na mesa estendida, ainda já ocupando suas bancadas, os vereadores mirins, os vereadores e seus suplentes. Então, estão ocupando essas bancadas. Nós anunciamos também a presença neste evento, ocupando também lugar na mesa estendida, a diretora executiva da Escola do Legislativo, senhora Fernanda Brunherotto, a diretora acadêmica da Escola do Legislativo, senhora Tiziana Naime, o assessor de imprensa da Câmara, senhor Rodrigo Alcântara, a coordenadora de TV da Câmara de Sorocaba, senhora Cláudia Jacobi, do jornalista da Gazeta de Sorocaba, Fernando Lopes, da secretária jurídica da Câmara Municipal de Sorocaba, doutora Márcia Pegorelli, do secretário-geral da Câmara Municipal, senhor Maurício Viana Campoi, o secretário de comunicação institucional da Câmara Municipal, senhor Jean Melo, do secretário de gestão administrativa da Câmara de Sorocaba, doutor Adalberto Ferreira Costa, do assessor legislativo da presidência da Câmara, doutor Jefferson Gozaga, também a assessoria do vereador, doutor Hélio Brasileiro, participando também desta solenidade. Nós chamamos então, a pedido do presidente Fernando Dini, a presença dos vereadores presentes à mesa, nós estamos providenciando locais. Vereador Péricles Regis, vereadora, vereadora Iara Bernardi, vereador Péricles Regis, a vereadora Fernanda Garcia informou que teve que se ausentar por um instante, retorna em breve. Nós anunciamos também a presença neste evento, senhor Rogério Maciel, assistente da presidência, da assessora do plenário e expediente da Câmara de Sorocaba, senhora Rosa Dosato, e a presença dos familiares, dos vereadores e suplentes mirins participando deste evento. Nós solicitamos agora que todos se coloquem em posição de respeito para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Ouvindo ao doipiranga as margens plásticas de um povo herói cobrado neitubante, e o sol da liberdade e mares públicos brilhou no céu da pátria desse estante. Se o Senhor desta igualdade conseguimos conquistar Com braço forte Em teu ser Ó liberdade Desafio nosso peito A própria morte Ó madrinha, ó madrinha Nos novos salve Brasil, um sonho intenso Vai ouvir Que amor e esperança Terra desce Se em teu formoso Se a visão de mim A imagem do cruzeiro Esplandece Gigante Pela própria Lá do mesa Espera a sorte Pátria 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 Entre outras Muitas Pátria Amada Os filhos Esplandece Pátria Amada Brasil A M originaria Amada Brasil Canina Vá Panina Cadina Pátria Pátria Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus sonhos lindos, tampos, tem mais flores Nossos bosques, bem mais vindo Nossa vida, amor, eu sei, o mais amores Ó Padre, a mãe, que rola, que salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábado que ostenta as estrelado E tira o verde e o lodo dessa fâmbula Faz do futuro e glória no passado Nas séries da justiça, clava a fonte Terá seu filho e ter uma forja lúmula Depende quem te adora, a própria morte E a terra adorada Entre outras lutas, que o Brasil é uma pátria amada Os filhos desse sol responde Pátria amada, Brasil Todos podem se assentar Nós informamos ao presidente Fernando Dini Que chegaram correspondências Justificando a ausência do secretário municipal Da pasta de regularização fundiária e habitação Serginho Barreto Do gabinete central, doutor Márcio Rogério Dias E do diretor-presidente da URB O senhor Sérgio Pires Abreu Todos cumprimentando vossa excelência pela iniciativa Essa correspondência será encaminhada ao seu gabinete Nós vamos então agora ouvir a saudação do presidente Fernando Dini Boa tarde senhoras, senhores Com a sua licença, presidente Sara É que iniciamos nossos trabalhos E aqui nós demonstramos cada vez mais admiração Por todos vocês Tiveram a oportunidade E aproveitaram muito bem De mostrar Que não são somente bons legisladores Mas que são cidadãos Que estão sendo preparados para um futuro Futuro este Que pertence a vocês Futuro este Que nós estamos de alguma maneira Tentando colaborar Para que vocês possam entender um pouco mais O nosso dia a dia A construção De uma cidade melhor E como todos nós podemos Fazer que isso aconteça Não precisamos ser vereadores Vereadoras Prefeito Prefeita Para que a gente possa dar a nossa contribuição Tendo consciência Do certo Do errado E praticando exatamente O correto Nós iremos com certeza Ser cada vez melhores Melhores para nós Não Melhores para a sociedade que a gente vive Nós nos tornando Nos tornando pessoas melhores A gente com certeza Vai tornar o mundo cada vez melhor Quero De uma maneira Muito especial Eu ia começar aqui Mas pensei diferente A primeira demonstração Que todos temos que ter É que não se faz nada sozinho O primeiro entendimento Presidente Saara Que nós temos que ter É que a gente só consegue algo Quando a gente soma Quando a gente multiplica E quando a gente reconhece Todos os atos Desta casa Aqui praticados diariamente E a primeira demonstração Que dou a vocês hoje De que sozinho ninguém faz nada É que convido o meu colega Renan Santos Para que presida essa sessão E para que ele tenha Um reconhecimento Que é um dos grandes responsáveis Pelo dia de hoje Virou de o Renan Assumo os trabalhos Isso aqui não é combinado não Viu gente Eu nem sei agora Para quem que passa a palavra Porque ele que tinha combinado Com o cerimonial Boa tarde a todos e todas Agradecer a gentileza Do presidente Fernando Dini Que responsável Corresponsável Porque sem A ajuda De toda a mesa diretora Anuência Dando liberdade Para a escola do legislativo Implementar esse projeto Nada disso seria possível Cumprimentar A agradecer A todos os vereadores Aqui da casa Que aprovaram Esse projeto de resolução Em especial Os vereadores E as vereadoras Aqui presentes O vereador Périx Muito atuante Na área de educação Vereador Iara Também Muito atuante Na área de educação Estiveram aqui há pouco O vereador Manga Vereadora Fernanda Quero cumprimentar Paulo Henrique Soran Representando aqui A nossa prefeita Jaqueline Prefeita Jaqueline Inclusive que recebeu Alguns Vereadores mirins Lá no sexto andar E inclusive Nós Mandaremos para a prefeita Jaqueline Muitas das indicações Requerimentos Propostas Que saíram aqui Dessas sessões Cumprimentar O Gilmar Na pessoa do secretário Wanderlei Aca De educação Sem a SEDU Todos os seus profissionais Professores Gestores Nada disso Seria possível E de maneira muito especial Cumprimentar O Paulo Marquês Meu amigo Presidente da escola Legislativa No qual cumprimento Todos Os servidores Da escola Legislativa Mas em especial De todos os servidores Da casa Sem eles Não somos nada E Por fim Agradecer Demais A vocês Vereadores E vereadoras Mirins Os pais As escolas As escolas Que participaram Porque Sem vocês Também Vocês são a razão De existir Esse projeto Eu tenho Eu tenho Plena consciência Que Vocês Têm Que vocês Fizeram História Um marco Daqui 10 Daqui 15 Daqui 20 30 Motivo De grande Alegria Esta tarde Nós ouviremos Logo Vocês Todos os dias Todos os dias Com os meus Colegas Como que eu Exerço A cidadania Como que eu Trabalho Uma forma Diferente De conduzir Uma comunicação E acima E acima De qualquer Coisa O respeito Pela diversidade O respeito Por sermos Quem escolhermos Ser Nas nossas vidas Durante todos os dias Que nós estivemos Aqui Durante todos os dias A gente aprendeu com vocês O respeito E a opinião E as escolhas Vocês realmente Escolheram O que fazer aqui E daqui Eu tenho certeza Que irão sair Futuros vereadores E vereadoras Que irão fazer De fato As coisas Aconteceram nessa cidade Prefeitos E prefeitas também Mas eu queria Que vocês Fossem mais vereadores E mais vereadoras Por quê? São vocês Que determinam O que a cidade Pode fazer São vocês Que ouvem A população São vocês Que fazem parte Do dia a dia Da cidade São vocês Que vão construir O que tem que ser feito Nessa cidade De fato De direito De fato E de direito E aí eu não vou Me estender muito não Porque eu sou Um cara que chora Mas eu tenho que me conter Porque eu vou deixar Que outras pessoas Aqui choram Que a gente tem Um outro momento Mas eu preciso Agradecer muito Aos pais Que nos confiaram Os filhos de vocês Durante esses dias E que nos deram A oportunidade De ir no mínimo Mostrar para eles O que nós podemos Fazer diferente Na nossa cidade Obrigado Vocês pais e mães Que estão presentes E também estão em casa Nos acompanhando E que permitiram Que os seus filhos Ficassem aqui conosco Nesses dias Aos diretores E as diretoras Das escolas Que deixaram Vocês virem para cá Eu sei que não é fácil Né? O que vocês estão rindo? Me conta Eu preciso também rir Ah, mostrando ali Ah, é bacana É O pessoal da TV Faz isso de vez em quando Né? Eles vão mostrando O pessoal que está ali Pode dar tchau, gente Isso É assim que funciona Em especial Aqui da nossa casa Existem duas mulheres Que durante esses dias Eu percebi O quanto deve ter sido importante Para elas conviver com vocês Porque eu convivo com elas Há cinco anos Eu aprendi com elas Como entender essa casa E em especial Há uma que todos os dias Me ensina O quanto é bacana ser servidor Doutora Marcia Pegorelli E Rosa Tosato Vocês durante esses dias Fizeram a maior diferença Junto dessa mesa Orientando esses meninos E essas meninas Como que eles deveriam Construir o trabalho deles Eu vi no olhar De cada um de vocês A esperança De que a gente pode fazer Algo melhor nessa cidade Por eles Não no futuro Mas hoje Como a gente disse A gente não quer vocês No futuro, não A gente quer vocês hoje Fazendo o presente Obrigado por vocês Disporem do tempo de vocês Obrigado, meu amigo Jean Mello Por ter compartilhado Toda a sua equipe De comunicação Cadê você, Jean? Ok, deve estar fazendo Coisas pela casa Está lá Obrigado Obrigado porque a TV Estava aí presente Obrigado, Jair Eu sou um que me aguenta Todos os dias Quando eu fico pedindo coisa Lá de gráfico Obrigado 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 aos meus amigos Do cerimonial E eu não posso esquecer Ninguém, né? Pedro Você faz a diferença Muito grande Para a gente aqui na casa Porque eu sei Que você não gosta De aparecer Mas você dá um norte Para a gente Quando a gente Começa a enlouquecer Obrigado por você Ter orientado esses meninos Nos dias Que eles precisavam Professores Gestores Vocês são A diferença Na vida desses meninos Continuem sendo Melhor do que vocês já são Equipe gestora Que prazer ter vocês Na minha vida Muito legal Sônia, Gilmar, Thaís Vocês foram assim Unânimes Presidente Obrigado pela oportunidade De nos ter dado a chance De fazer esse Parlamento Jovem Essa primeira edição Obrigado, vereador Renan Santos Por terem campado Obrigado, vereador Iara Obrigado, vereador Péricles Obrigado, vereadora Fernanda Garcia Que já foi E a todos os vereadores Padrinhos e padrinhas Que nos apoiaram Durante todos esses dias aqui E fica aqui, gente A minha mensagem Continuem fazendo aquilo Que a cidade de vocês Precisa Teremos uma próxima edição No ano que vem Não sei como Que ainda vai funcionar Eu acredito que seja Melhor do que essa foi E espero que vocês Estejam aqui presentes No mínimo Como orientadores Dos próximos vereadores Obrigado 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 Quero O vereador Péricles Precisou sair Pediu licença Também quero registrar A presença Do nosso amigo Secretário Municipal De Abastecimento Jorge Vieira Que também está prestigiando Aqui essa solenidade Iremos agora Ouvir as considerações De Gilmar Pissim De Lima Representando a Secretaria De Educação Boa tarde a todos E a todas Boa tarde Hoje Essa casa está em festa Festa Da cidadania Festa de uma sorocaba Que enquanto cidade educadora Encontra em seus espaços E em suas instituições Potencial para educar A Lei de Diretrizes e Bases Da Educação Nacional Número 9.394 De 1996 Diz no seu artigo segundo Que a educação tem como Uma de suas finalidades Preparar para o exercício Da cidadania E preparar para o exercício Da cidadania É conceber cidadão Como aquele ser Que é capaz de agir No meio em que vive Que tem uma consciência ambiental Que tem capacidade De relacionar com seus próprios sentimentos Que é capaz de enxergar o outro Que é capaz de detectar os problemas E também de fazer anúncios De construir um mundo diferente E eu acredito que foi um pouquinho disso Que vocês, meninos e meninas Tiveram a oportunidade de exercer Através do Parlamento Jovem A possibilidade de sonhar Com um mundo diferente do qual temos Um mundo mais humano Um mundo mais ético Um mundo mais cidadão Um mundo que, como já diria O grande professor Paulo Freire Um mundo que não é Um mundo que está sendo E que pode ser Com o formato, com as cores Que nós desejamos E isto exige muita ação Tarefa difícil? Sim Mas tão difícil Quanto possível E é na possibilidade Que moram as ações Da Secretaria da Educação É na possibilidade Que a educação Encontra chance De fazer a diferença Que esta seja A primeira versão De muitas E que vocês possam Continuar sendo exemplo De que se a educação Transformar as pessoas Essas pessoas São capazes De mudarem o mundo Muito obrigado Iremos agora ouvir As considerações Do secretário de Igualdade E Assistência Social Representando a prefeita Jaqueline Coutinho Paulo Henrique Sorans Boa tarde Vou falar daqui Porque eu estou com medo De falar com vocês Rapaz O vereador Renan Usou uma palavra Já começaram a rir Outros Estou Ressabiado Sabe como que é? Cumprimentar O vereador Renan Cumprimentar O presidente Dini Vereador Iara Vereador Hudson Estou vendo chegar agora Demais membros da mesa Cumprimentar Pela oportunidade E pela Pela riqueza Disso tudo Que vocês construíram aqui A feliz iniciativa Do vereador Renan Em propor isso Eu por alguns anos Trabalhei na Assembleia Legislativa De São Paulo E lá já havia O parlamento jovem Numa experiência Muito parecida com essa Mas em nível estadual Eu não sei se ainda existe O parlamento jovem Na Assembleia Existe Então os senhores Podem almejar Uma carreira No parlamento jovem E agora São vereadores E vereadoras E podem ser também Deputados e deputadas Ali na frente Também do parlamento jovem Numa experiência parecida Mas o que tem Eu vou cumprimentar também Desculpa Jorge Professora Essa oportunidade Que se tem Mas para muito além De estar sentado Para que vocês estejam Sentados e sentadas Nessas cadeiras Para muito além De representarem Um conjunto De colegas De alunos Que estudam com vocês Nas mesmas escolas Mas o fundamental Disso tudo E o mais legal Desse projeto É poder despertar O sentimento Em cada um Em cada uma De que quem faz As coisas acontecerem De quem faz As coisas se transformarem De quem constrói Olha só O medo que eu tenho Cada vez que aparece aqui Eles começam a rir Quem faz as coisas Se transformarem Quem constrói A nossa cidade O lugar onde a gente vive Para que ele seja melhor Somos nós mesmos Quem precisamos Tomar conta Dos nossos lugares E perceber O que há de deficiência E perceber O que há de legal Que a gente pode trazer Para melhorar As nossas vidas E as vidas Daquelas pessoas Que nos cercam A gente cresce Com uma cultura De transferir Responsabilidades De achar Que a gente elege Um vereador Para resolver Os problemas Do nosso bairro Que a gente elege Um prefeito Para resolver Os problemas Na nossa cidade Que a gente paga Os nossos impostos E a gente não precisa Sabem quais são Que os jovens E os cumprimentos Da Câmara Municipal Pela iniciativa Parabéns a todos E a todas Obrigado Paulo Transmita O nosso abraço A prefeita Jaqueline Quero Anunciar também A presença Do vereador Do supercine Também sempre Conectado Com as causas Do povo E atento As demandas Aqui da Câmara Municipal Ouviremos agora O discurso Do presidente Fernando Dini Mais uma vez Irei rapidamente E talvez Pela última vez Nessa situação Falar com vocês Até porque O mandato Está acabando Uma pena Não é? Mas a maior Aprendizado De estudo Renan É nosso Que nós Os vereadores Mesmo aqui Não estando presentes Todos os dias Nós estávamos Acompanhando vocês De alguma maneira E a gente aprendeu muito A gente aprendeu bastante Quero Parabenizar de uma maneira Muito especial Os nossos servidores O nosso jurídico Doutora Márcia O nosso A nossa secretaria Rosa Sem vocês As coisas Não andavam Jean Parabéns Parabéns E transmita Esses parabéns A cada servidor Da nossa TV Cláudia Anderson Da nossa rádio E obrigado Por vocês ajudarem A nos construir Porque na verdade Vereador Renan Nós apenas Somos quem Tomamos a decisão Mas quem comanda Tudo isso São vocês Então O nosso secretário De gestão Administrativa Doutor Alberto Rodrigo Nosso diretor Geral Doutor Jefferson Doutor Rogério A nossa escola Do legislativo Que é O Paulo Que é A Fernanda E a Tiziana E dessa maneira Nós iremos Começar a primeira A segunda grande lição Que é A gente conseguir Entender As nossas diferenças Vou fazer Uma pergunta Para vocês Vocês sabiam Que eu Com o vereador Renan A gente tem Divergências De ideias Eu Com a vereadora Yara Nós temos Divergências De ideias Muitas vezes Ela não concorda Com as minhas ideias O vereador Renan Não concorda Com as minhas ideias Mas a gente Acaba Pelo bem de Sorocaba Fazendo o que tem Que ser feito A gente se encontra Esta casa É a casa do debate É a casa das tretas É a casa das risadas Mas é a casa do respeito É aqui que a gente define O futuro De cada cidadão Sorocabano É aqui que a gente define O que vai acontecer Nos próximos anos Vocês não estão vendo Os seus pais Suas mães Xingarem alguém Por causa desse PTU Que está chegando mais caro Ou a conta de luz Que aumentou Ou a conta de água Que não é mais a mesma É aqui que a gente consegue Procurar Resolver Renan Eu tenho que pedir licença Porque eu tenho Outro compromisso Mas eu quero Que vocês saibam Que eu vou embora Mas que vocês vão estar Sempre aqui presentes Marcando a história E talvez um dia A gente se encontre Não no parlamento jovem Mas como vereadores Quantos anos vocês têm? 13? 14? 14 Então, Renan Mais 4 anos, né? 12, 13, 14 É, 8, 7 Parabéns a todos Foi um prazer estar aqui E espero que o ano que vem A gente possa se ver de novo E vocês, vereadores, vereadores Presidentes Toda a mesa diretora A nossa Todos os nossos funcionários Professores, diretores Saibam Que foi uma honra Poder sonhar com vocês Até breve Presidente Dini Nós A escola gostaria Que o senhor Só aguardasse um segundo Para que o Paulo Marques Diretor da escola Ele entregasse A produção Deste parlamento jovem Que já realizou Como vocês podem ver Pelo material Um excelente trabalho Então, por favor, Paulo Faça a entrega do presidente Da produção Desses parlamentares mirins Que já Surtiu efeito Na cidade de Sorocaba Não ouvi Olha só Está aqui Todo o trabalho Que esses minutos fizeram Em 21 dias e 66 horas Para que essa casa Agora Faça isso aqui Virar verdade E eu tenho certeza Que isso vai Nas suas mãos E na mão Da mesa dessa casa E dos vereadores Dessa legislatura Aí, perfeito Isso aqui, ó Ficou para a história O que vocês colocaram aqui Se eles encamparem Isso aqui Isso aqui se torna Lei de fato De direito E vai ficar Para a posteridade A lei tal Criada Em parceria Com os vereadores Que estão aqui E juntamente Com vocês Está aqui Nós gostaríamos Também de chamar Para essa entrega O Gilmar Representando a Secretaria De Educação Que também receberá Um exemplar Desta produção Agora, pais É muito importante A gente dizer Vereadores Vereadoras Suplentes Que a gente Não concorda Com tudo, tá? Mas a gente respeita Vendo aqui Que fizeram De fato A lição de casa Tem requerimentos Tem indicações Tem projetos De lei Tem moções Moção de aplauso Perfeito E projetos Que eu espero Que essa casa encamp Parabéns a todos vocês E aos professores Que prepararam vocês Para vir aqui Porque eu vi Que vocês estavam preparados Não vieram de alegres Aqui, não Parabéns aos professores Pelo trabalho anterior Desta formação E a eleição de vocês Para vereadores Menins Parabéns Na continuidade Nós vamos pedir que O diretor Paulo Permaneça aqui A frente Também os vereadores Permaneçam aqui Também o representante Os componentes Da mesa principal Venham para cá Porque agora Nós vamos Exato Fazer a entrega De certificados De participação Nós vamos contar Com o auxílio Das diretoras Fernanda Brunherotto E Tiziane Naime Diretoras da Escola do Legislativo Para que possamos Iniciar a entrega De certificados De participação Que serão entregues Inicialmente Para os orientadores Professores Orientadores Da Secretaria De Educação Inicialmente Será entregue Para Gilmar Felipe Pissim De Lima Que participou Das atividades Do Parlamento Jovem de Sorocaba Da primeira edição Importante citar Que isso aconteceu De 21 de agosto Até o dia 3 de outubro O vereador Renan Fará a entrega Então Portanto Deste certificado De participação Ao Gilmar O vereador Hudson Pessini Fará a entrega Para Maria Sônia Manetta Cobianchi De Oliveira A vereadora Iara Bernard Entregará para Thais Helena Oliveira Moraes 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 Nós vamos agora para um registro fotográfico deste momento. Esses são os gestores do programa. Parlamento Jovem. E agora nós vamos fazer a entrega para os professores orientadores. Iniciando com Anderson Persí Soares. Se presente, Anderson. Eliane Alves. Obrigada. Obrigada. Ideuzuite Azevedo Alcântara Leme. Maria Lídia Pereira de Camargo. Milene Cristina Martínez Batista. Samuel Caliani Zamporoni. Zamporoni, perdão. Vânia Érica Rodrigues do Nascimento. Parabéns, vamos então para um registro fotográfico. Com os professores orientadores do Parlamento Jovem. Agradecemos. Agradecemos. Os componentes da mesa podem entregar a mesa. solicitando só a presença do Paulo Marques e do vereador Renan para agilizarmos os trabalhos. Serão entregues agora certificados para os vereadores eleitos. Júlia Ribeiro Martins. Vinícius de Almeida Rodrigues. Léo Vitor Cavattini Pinto. Olha, a dinâmica vai ser essa. Você recebe o certificado, tira a foto e vai ficando ali nos degraus para depois fazermos uma foto com todos, ok? Nós lembramos que após essa parte, teremos uma segunda parte, vereador Renan, durante esta sessão. Portanto, por isso estamos otimizando os trabalhos, não é verdade? Júlia Vieira Moraes. Maria Luíza dos Santos. Gustavo Moreira Randazzo. Gustavo Moreira Randazzo. Fátima Vitória Fortunato. Luiz Henrique Rodrigues Ribeiro. Agora, nós faremos a entrega dos certificados daqueles que participaram da Escola Getúlio Vargas. Raíssa Emanuela Lima Ferreira. Matias Pina Camargo. Pedro Henrique da Cunha Pires. Gabriela Simone Fogaça de Lima. Abner Matheus Marques Rodrigues. Ana Júlia Cardoso dos Santos. Sara Maia Ramos. Murilo Vieira Godinho Pinto. Agora, chamaremos os parlamentares que foram eleitos pela Escola Leonor Pinto Tomás. Iniciando com Lúcia Helena Kiosi Martins. Diego Lima Lopes. Diego Lima Lopes. Aplausos. Milton Luiz Bianco Moreira. Luana Carina Marluso Campos de Almeida. Aplausos. Emanuele Fernanda do Prado. Luiz Felipe Santos Rodrigues. Luiz Felipe Santos Rodrigues. Aplausos. 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 LUIZ ANDCARRINI FERRARAZ. Aplausos. meltsbands. Aplausos. 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 Gabriel Freitas Raffanini dos Anjos. Matheus Soares Fernandes. Eduarda Fernanda Silva. João Paulo Ismaniotti de Souza. Aplausos. Aplausos. Isabela Cristina Pontes Marques. Cauê Henrique Prestes de Oliveira Nicole Lopes Florentino Pereira Agora os alunos da escola Professor Flávio de Souza Nogueira Stephanie Cristine Rezende Florencio Tomas Recheniotti Moretti Emerson da Silva Rosa Vitória Rafaela dos Santos Batista Vitor Moraes Freitas Vitória Teixeira Teófilo Nicole Stephanie de Oliveira Furtado Agora nós vamos com o registro fotográfico Gostaríamos de chamar também aqui à frente Os componentes da mesa, os vereadores presentes Vereador Hudson Pessini Vereadora Iara Bernardi Paulo Sorans Todos os integrantes da mesa O Gilmar Vamos fazer uma foto coletiva A Milene também Fazer uma foto coletiva com todos A Milene também Obrigada. 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 A cerimônia não terminou, nós vamos agora ouvir as considerações com atenção, vamos ouvir as considerações do vereador Renan Santos, que está presidindo neste momento esta sessão solene. Senhoras e senhores, agradecer mais uma vez a presença de todos, uma tarde de muita alegria, vereadora Iara, de ver o brilho no olhar de cada vereador, vereadora, jovem, mirim, nesta tarde. Tenho só que dizer que valeu a pena cada quilômetro rodado que nós rodamos por este estado, Paulo, para conhecer as experiências de parlamentos jovens na capital, Campinas, Valinhos, uma cidade de Minas, Monte Alegre, acordamos três horas da manhã na segunda-feira para chegar em Monte Alegre às dez, cada quilômetro que nós rodamos valeu a pena. Tivemos acertos e erros, obviamente, nesta edição, e os erros, se aconteceram, foi por culpa nossa, mas os acertos todos foram de vocês, vereadores e vereadoras. Cumprimentar a Sara, que conduziu a presidência durante todas as sessões de forma brilhante, ganhou democraticamente aqui no plenário, foi eleita toda a sua mesa diretora. E, por fim, dizer que essa experiência é uma experiência de formação cidadã. Sabemos que temos direitos, deveres e precisamos conhecê-los para melhorar no dia a dia a qualidade de vida do nosso povo. É para isso que nos colocamos aqui e é disso que nós esperamos de vocês, sejam no Parlamento, sejam no Executivo, sejam no Judiciário, ou sejam, acima de tudo, como cidadãos e cidadãs, fazendo a boa política e acrescentando para um mundo melhor. Na mesma toada do presidente Dini, eu queria citar um trecho de uma música que, para mim, reflete muito da nossa tarde de hoje. Sonho que se sonha só é somente sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. E hoje demonstramos aqui, nessa solenidade, que é possível transformar o sonho em realidade. Que Deus abençoe, ilumine e proteja a todos que estão aqui hoje. E declaro encerrada essa sessão e, daqui a pouco, terá a sessão de encerramento do Parlamento Jovem, que eles mesmos consideram. Muito obrigado a todos. Como anunciou o vereador Renan Santos, nós vamos agora, então, descompor a mesa. Iremos assistir agora a apresentação musical, especialmente preparada para este momento, pela Bárbara Pistila e Arthur Teodoro. E, na sequência, nós teremos, então, a mesa montada pelo Parlamento Jovem, tendo na presidência Sara Maia Ramos. Vamos, então, acompanhar e assistir a apresentação de Bárbara Pistila e Arthur Teodoro. E, 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 e. Boa tarde a todos. Eu sou a Bárbara Pistila. É um prazer estar aqui novamente. Já me apresentei várias vezes aqui na Câmara. Já sou de casa, né? Mas hoje eu trouxe um convidado especial para me acompanhar. O Arthur, ele é meu aluno. Ele faz aula de violão comigo. A gente vai me acompanhar... Ele vai me acompanhar hoje na apresentação. A gente vai começar com uma música, acredito que seja bem conhecida de vocês. Quem quiser cantar com a gente, fica à vontade. Ok? Um, dois, três, quatro... O sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 Bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja Meu sembrilho É o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem ficar ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem ficar ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, oh, sol Vem, aquece a minha alma E mantenha a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantenha a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Oh, 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 oh E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem ficar ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem ficar ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Obrigada A gente vai fazer mais uma música Agora Um, dois, três Um, dois, três Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas do chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Vocês! Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas do chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou Depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo Vamos aplaudir Bárbara Pistila e Arthur Teodoro Muito obrigado por esse momento E agora nós vamos Nessa segunda etapa Compor a mesa diretora Do parlamento jovem Razão pela qual nós chamamos a mesa A presidente A presidenta Saira Maia Ramos Saira Aqui está escrito Saira 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 Sara Tem um i a mais aqui Sara Maia Sara Maia Vem à mesa Acompanhada do primeiro vice-presidente Tiago Alexandre Rocha Camargo Do primeiro secretário Léo Vitor Léo Vitor Cavacini Pinto E do segundo secretário João Paulo Souza Chamamos também o diretor da Escola do Legislativo Paulo Marquês Para também acompanhar Essa etapa Mais uma vez agradecendo A participação e a presença dos vereadores Renan Santos Vereador Hudson Pessini Vereadora Yara Berdade Presentes Aqui nesta atividade Também na segunda parte Bem como do secretário De Igualdade e Assistência Social Paulo Henrique Soranz Representando a prefeita Jaqueline Coutinho O senhor Gilmar Felipe Pessim De Almeida Representando o secretário De Educação Professor Vanderlei Aca E do secretário De Alastecimento e Nutrição O senhor Jorge Vieira A todos Muito obrigado pela participação Obrigado 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 Boa tarde A todos E a todas Agora A gente vai começar A sessão solene De encerramento E eu queria começar Com o discurso Que eu preparei Para vocês Primeiramente Eu quero agradecer A Deus Por essa oportunidade Aos meus familiares E a todos vocês Nesse curto tempo Que a gente passou juntos Eu nunca imaginei Que iria me sentir Tão acolhida Que sairia daqui Com tantas pessoas Guardadas no meu coração Com tanto amadurecimento Momentos de felicidade E histórias novas Para contar Aprendi Que nunca devemos Desistir dos nossos sonhos E principalmente Nunca esquecer As coisas Que nos fazem lutar Em um mundo Onde muitos dizem Que isso é impossível Deixo aqui Uma incentiva A gente Para que busquem Mais conhecimentos E procurem Estar mais envolvidos Na política Porque somente Através da educação Podemos mudar A história política Do nosso país Obrigada a todos Por fazerem parte Da minha história Eu convido agora A professora Milene Martínez Para fazer o seu discurso Boa tarde a todos Em especial As vereadoras Vereadores jovens Que são a motivação De estarmos todos Presentes Nessa casa Hoje Meu nome é Milene Sou professora de história E também do projeto De ética, cidadania E solidariedade Da Escola Municipal Leonor Pinto Tomaz E queria falar Bem rapidamente Para vocês Sobre Uma pequena experiência No dia 16 de março De 2006 Aos 18 anos Eu adentrei Eu adentrei pela primeira vez Uma sala de aula Com a tarefa De ser professora As minhas primeiras turmas Eram turmas De terceiro ano De ensino médio Então basicamente Os meus alunos Tinham a mesma idade Que eu E eu era Todos os dias Questionada Sobre a capacidade De uma pessoa Tão jovem Ensinar Eu pensei a princípio Em fazer esse discurso Mencionando Crianças e adolescentes Que fizeram coisas Extraordinárias Ao longo da história Falar sobre Malala Sobre a Greta Mas não por vaidade Eu escolhi Começar com uma história pessoal Mas sim Para que vocês entendam Que quem faz A história de fato São pessoas reais De carne e osso Como todos nós aqui E que independente Que não façamos Coisas tão extraordinárias Espetaculares A gente muda o mundo Todos os dias Um pouquinho No nosso cotidiano Isso eu tenho certeza Todos os dias Pessoas desconhecidas Geralmente os Motoristas de aplicativo Que me levam Para a escola de manhã Eles me dão Os parabéns Por lidar Com os adolescentes Porque segundo eles Vocês são muito difíceis E aí Todos os dias Me pergunto E agora eu deixo Esse questionamento Para todos os adultos Que estão me escutando Qual foi a última vez Que vocês realmente Conversaram com adolescentes Mas conversaram de verdade Escutaram o que o adolescente Tem para dizer Porque conversar com adolescente Não é dar palestra E se achar superior E achar que é o dono da verdade Qual foi a última vez Que você escutou as ideias Que eles têm Realmente para falar Porque só acham realmente Que o adolescente É um problema Aqueles que não conversam Com adolescentes Eu tenho absoluta certeza Que assim como eu Os meus colegas professores Que têm esse privilégio De estar com vocês Sabem que vocês Não estão aqui Nessa casa de lei E nem aqui nesse mundo Para se contentar Com essa realidade ruim Vocês estão aqui Para transformá-la E é isso que vocês vão fazer Do mesmo jeito Que uma outra geração De adolescentes Lá de 1968 Bem famosa Geração essa Que faz parte A nossa querida professora Maria Lídia Que não está aqui Hoje presente Infelizmente Fez parte Mas eu gostaria De fazer uma alusão a ela E dizer para ela Que ela é uma grande inspiração Por ainda estar lutando Pelos adolescentes Pela juventude Pelo poder que ela tem E ela me inspira E motiva todos os dias Mas bem Esses adolescentes Esses jovens lá De 1968 Começaram em Paris Um movimento Que mudou o mundo E um dos lemas era É proibido proibir E eu quero realmente Que a gente se pegue nesse lema Que seja proibido Proibir sonhos Que seja proibido Proibir o desejo De mudança E mais do que isso Que vocês sintam Que é proibido Desistir Que levem isso para vocês E espalhem essa mensagem Para outros jovens Há uns meses atrás Antes mesmo de eu saber Do projeto Dos jovens vereadores Uma menina maravilhosa De cabelos cor-de-rosa Olhou para mim E falou Professor, eu estou cansada De ouvir que nós, jovens Somos o amanhã O futuro E hoje? Pois bem É com muita Mas muita gratidão E com muito orgulho Que eu digo Viu? Vocês são o hoje E eu estou muito feliz Por ver Qual é o rosto Que o hoje tem Muito obrigada Faço a minha palavra Para o primeiro secretário Léo Victor Boa tarde, gente Bom, primeiramente Eu queria agradecer Ao Paulo Por estar podendo Estar aqui Ocupando este cargo Queria agradecer A minha professora Eliane Que está ali no fundo Agradecer A toda a equipe gestora Da minha escola Agradecer A minha mãe Agradecer A meus familiares E amigos Os meus amigos Que confiaram em mim E votaram Em mim Para eu estar aqui Hoje em dia Queria agradecer A minha suplente Júlia Por estar me ajudando Em tudo isso Apesar de todas as brigas Discussões Tudo que a gente passou Por aqui Eu vou levar Esse aprendizado Que eu tive aqui Na Câmara Para o resto da minha vida E ano que vem Eu espero estar aqui De novo Para estar criando Novos projetos Moções E etc Obrigada Convido agora A tribuna O segundo secretário E a sua suplente Isabela Marquês Vai Isabela logo Boa tarde Senhores e senhoras Vereadores E vereadoras E convidados presentes Bom Eu estava pensando muito Em como começar Esse discurso E eu queria agradecer A todos vocês Porque Se não fossem vocês Eu acho que A minha expectativa Foi superada Por vocês De verdade Vocês são todos Pessoas incríveis Pessoas que eu vou levar Para sempre comigo Pessoas que mudaram Muito minha vida E eu queria agradecer Muito ao Paulo Por ter passado Muito conhecimento Para a gente E queria agradecer A minha professora Vânia Que está ali atrás Por todo Por todo O acompanhamento Que ela fez Com a gente E pela ajuda Que ela deu E a professora Lídia Por todo o apoio Queria agradecer Também O Pedro Américo Por todo o ensinamento E a Tiziana E eu vou levar Cada um de vocês Comigo E vocês são Pessoas incríveis Ah, gente A Izinha Ninja Vai estar aqui Para tudo Bom Eu queria agradecer Ao Paulo Que está enchendo Meu saco lá Ai, desculpa Ah, tá Tá Queria agradecer Também o Pedro Américo Ele está aqui? Não Ah, tá Está vindo pela TV A professora Vânia Que está ali atrás E a professora Lídia Que está acompanhando A gente pela TV É isso Obrigado por todos vocês Ele está nervoso, gente Relevem, tá É isso A gente ama vocês, tá Eu convido agora Para mais Para alegar A nossa tarde Um pouco mais A cantora Bárbara Pistila Obrigada Obrigada Bom, a gente estava A gente estava Indo embora já Mas aí Atendendo a milhares E milhares de pedidas A gente vai fazer Mais duas músicas, tá Fazer uma com o Arthur E vou fazer uma sozinha depois Um, dois, três Um, dois, três She's gone to heaven So I've got to be good So I can see my baby When I leave this war We were out on a date In my daddy's car We hadn't driven Very far There in the road Straight ahead A car was told The engine was dead I couldn't stop So I surfed to the right I'll never forget The sound that night The screaming tires The bursting glass The painful scream That I heard last Oh, where, oh, where Can my baby be? The Lord took her away from me She's gone to heaven So I've got to be good So I can see my baby When I leave this war When I woke up The rain was pouring down There were people standing all around Something warm was running through my eyes But somehow I found my baby that night I lifted her head She looked at me and said Hold me, darling Just a little while I held her applause I kissed her Our last kiss I found a love That I knew I had missed But now she's gone Even though I hold her tight I lost my love My life That night Oh, where, oh, where Can my baby be? The Lord took her away from me She's gone to heaven So I've got to be good So I can see my baby When I leave this world Oh, where, oh, where, oh, where, oh Obrigada. Agradeço a participação do Arthur. Vou fazer mais uma agora. Vou fazer mais uma agora para a gente encerrar. Ah, se eu acordasse todo dia com o seu bom dia. De tanto café na cama faltariam xícaras. Me atrasaria só para ficar de preguiça. Se toda a noite se inspirasse em seus traços. Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor. E pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou. Que bom que você chegou pra somar. Só ouvi dizer que existe paraíso na terra. Coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Com você tudo fica tão leve que até te levam na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor. E pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou. Que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. Coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. Coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Coisa que eu nunca entendi. Coisa que eu nunca entendi. Coisa que eu nunca entendi. Obrigada Convida agora à tribuna O vereador Milton Luiz Bianco Moreira Para prestar o seu depoimento Boa tarde Senhora Presidenta Vereadora Sara Maia Ramos Senhores vereadores e vereadoras Mirim Aos senhores vereadores presentes E os senhores visitantes Gostaríamos de agradecer Primeiramente a Deus E ao apoio da querida professora Milene Martins Aos alunos da nossa escola Leonor Pinto Thomas Que confiaram seu voto a mim E a minha vereadora suplente Luana Para participarmos do projeto Parlamento Jovem 2019 Agradecemos imensamente O vereador Renan Pela iniciativa desse maravilhoso projeto E a Yara Bernard Nossa madrinha e fiel companheira A todos envolvidos A todos envolvidos Senhor Paulo Marques e Senhor Américo Obrigado pelo carinho e atenção Dispensados a todos nós Jovens vereadores E dizer também que sentimos-nos Muito orgulhos Muito orgulhos de Participar da primeira edição Do Parlamento Jovem 2019 O nosso muito obrigado Convido agora A vereadora Maria Luísa dos Santos Boa tarde a todos Olha eu sinceramente Achei que ia demorar um pouco Para estar aqui Mas tudo bem Eu quero primeiro Agradecer ao Paulo A Tiziana Ao Pedro Por todo o apoio Agradecer A minha vice-diretora A Elane Mendes A professora Eliane O professor Anderson E os outros professores também Por todo o apoio que deram a mim Aos meus pais E também Para os meus colegas Verdadores Seus lindos Eu vou sentir muita saudade De vocês De verdade Eu acho que Vocês me alegraram demais Vocês fizeram eu Evoluir como pessoa Meu ponto de vista E atitudes Eu quero muito agradecer a vocês Vocês são muito especiais para mim E todos vocês Têm um lugarzinho no meu coração Participar do Parlamento Jovem Sinceramente foi Acho que a melhor coisa Que eu resolvi participar Porque é maravilhoso Resumindo o projeto em si É maravilhoso Conhecer tudo Como funciona A Câmara Os gabinetes Os trabalhos dos vereadores E vereadoras Que trabalham aqui E eu vou sentir Muita falta de vocês E se vocês precisarem Contem comigo para sempre E eu espero poder contar Com vocês também Obrigada Queria convidar o vereador suplente Da vereadora Maria Luísa dos Santos O vereador Gustavo Para fazer um discurso aqui na tribuna Foi um... De surpresa Mas todos que estão aqui Tem um lugar no meu coração Porque foi uma experiência totalmente diferente Todos que contribuíram Paulo, Tiziana A Jaqueline ficou só um dia aqui Que foi no primeiro Mas deu para conhecê-lo E a gente também tem o Pedro É... Só mais quatro Quatro Sinceramente foi tudo novo Então eu sou grato a todos Foi... Conheci pessoas incríveis É... Ah... Até... Dá até vontade de chorar Porque ver como acabou tão rápido isso É... Totalmente Fora do normal Mas eu queria Agradecer a todos É... E é isso Obrigada, Gustavo Convido agora à tribuna O vereador Luiz Felipe Olha, eu não preparei nenhum discurso Mas tudo que eu tinha preparado de tópico Então já esqueci Então vai nessa Segue o bonde Mas... Eu acho que esse projeto Nos fez... Basicamente Fomos possuídos Por políticos Espero que bons, né? É... E... Todos nós aprendemos alguma coisa Nem que seja Como... Como discutir Com o outro Quando tem, digamos, uma Briga por causa de uma indicação Por causa de algum projeto Aprendemos a debater E aprendemos Não usar palavrão Quando debate É... Aprendemos A respeitar a opinião dos outros Aprendemos Que A gente nunca vai vencer na vida Principalmente aqui Aprendemos a Ver Que O projeto do outro Algumas vezes pode ser melhor do que o nosso E Eu queria muito Eu acho que Todo mundo aqui Todas as escolas Teve alguém responsável Por esse projeto Pelo menos nas escolas Nas eleições Enfim Que ajudaram todos nós A Projetar Fazer Nos ajudar A fazer todos esses projetos Então eu quero Desejar Desejar não Eu quero Eu quero Uma salva de palmas Tanto para os nossos professores E especialmente Eu digo Por mim É... Para a professora Milênio Conhecida como Tia Mi Aplausos 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 E eu esqueci tudo Que eu ia falar Então Pode falar Bom Eu não preparei nenhum discurso Então Está tudo em mente aqui Bom Eu aprendi aqui A conviver Com opiniões E ideias diferentes E isso me fez Amadurecer bastante Pois Eu sempre achei Que eu ia ter Só minha opinião Só que eu aprendi Que nunca vai ser assim na vida Você vai ter que conviver Com pessoas Que não têm O mesmo posicionamento Que você Com ideias diferentes E isso vai me ajudar Muito no meu futuro E eu queria dizer Que eu amo Cada um de vocês Mesmo que não pareça É isso É isso É isso pessoal Muito obrigada Convido agora A tribuna A vereadora Ana Júlia Cardoso Boa tarde a todo mundo Me desculpe Que eu estou muito nervosa Muito, muito, muito Nervosa mesmo Mas primeiramente Eu quero agradecer A presença de todos Principalmente do Paulo Da Tiziana O Pedro não está aqui Está assistindo pela TV também Ele ajudou bastante a gente E queria agradecer Os assessores do Dr. Hélio Que já foram para o gabinete Mas eles deram um Nossa, são incríveis Não tenho nada para falar deles Nada não Tenho só uma coisa boa Para falar Que eles são ótimos O Dr. Hélio também Deu uma super atenção Pelo WhatsApp Porque não deu para Não deu para A gente se conhecer Porque não deu Por causa dos nossos pais E tal Também queria agradecer Quero agradecer O apoio dos meus professores Do Samuel Que não pôde estar presente Aqui hoje Da minha professora Edeuzo It Eles são top E a oportunidade Que nós estamos tendo aqui Muitos não tiveram Muitos também queriam ter E não deu Porque foi por votação Mas é muito incrível E eu me sinto muito orgulhosa De estar participando Da primeira edição Do Parlamento Infanto e Juvenil De Sorocaba A gente vai ficar para a história Como várias pessoas já disseram E eu tive a honra De conhecer pessoas maravilhosas Alguns nem estão Estou brincando Mas todos gostei muito Até aquela treta Que deu terça-feira Foi muito bom Para conhecer A opinião dos outros Também E respeitar Respeitar sim Não que todo mundo Tenha respeitado Mas foi incrível E eu acredito Que agora Que não teremos mais O Parlamento Nós votaremos Diferentes Para a sala de aula Mais maduros E sábios Porque a gente aprendeu Muita coisa aqui Principalmente No decoro parlamentar Voltaremos falando Menos besteiras Para a sala de aula E eu quero encerrar Com uma frase Do Monteiro Lobato Que é Tudo vem dos sonhos Primeiro sonhamos Depois fazemos E é só isso Vai, Fio Eu não estou aqui Para fazer meme Para fazer o discurso Está bom? Não dou Primeiramente Eu queria Como quase todos Eu acho que menos ele Ele? Eu sou outra pessoa Agradecer algumas pessoas Certo? Eu agradeço Os meus professores Não só o Samuel E aí deu os vídeos Mas quase todos Do Getúlio Que nos apoiaram muito Eu e a Ana E ajudaram Com algumas outras coisas Eu queria agradecer Meus pais também Que me apoiaram Bastante sobre isso Aos vereadores O vereador Renan E o Yaldine Que não está presente aqui E ao Paulo E os outros funcionários Da Da Câmara E da Escola A Escola Do Legislativo Pela realização Desse projeto Queria agradecer O Abner Também Que eu esquecia E a minha professora Carol De Educação Física Porque se eu não agradecer Ela vai ficar muito brava Comigo Porque ela ajudou Bastante a gente Na hora de criar O nosso projeto Não que ela dê uma ideia A gente Ela só deu Para funcionar melhor Assim a cabeça Convido agora A tribuna A vereadora Nicole Stephanie Boa tarde a todos Bom, eu queria já começar Esse discurso falando Que a primeira vez Que eu vi Alguém subindo aqui Em cima dessa tribuna E falando Eu pensei Nossa, isso é muito mole Facinho de fazer Mas mole mesmo Que eu acho Que fica a minha perna Quando eu vou subir Aqui em cima Porque, sério Eu fico muito nervosa No dia que eu fui apresentar O meu projeto de lei Gente, não dá Eu não consigo fazer Um texto para me decorar Porque eu não decoro Por isso que eu só falo Assim direto Entendeu Então, eu gostaria De agradecer Aos meus colegas Da minha escola Do nono ano Que votaram em mim Para mim estar aqui Porque De primeira impressão Quando falaram Do parlamento jovem Eu pensei Para que eu vou entrar nisso Ninguém vai votar em mim Aí depois eu tive a ideia Do projeto de lei Aí no último dia Eu pensei Quer saber Eu vou entrar Não custa nada E agora Olha eu aqui Com a perna bambiando Falando aqui para vocês Mas com muito orgulho E com uma felicidade enorme De ter participado Dessa experiência enorme Bom, eu espero Ver pela televisão Os próximos anos De parlamento jovem Ver as mesmas pessoas Que eu estou vendo aqui Ver vocês de novo Não só na Câmara Mas tipo Esbarrar com vocês Algum dia na rua E olhar assim Uau Você fez o parlamento jovem Comigo E eu queria agradecer Pela equipe gestora Da minha escola Por ter decidido Participar do projeto Pela professora Maria Lídia Que não está aqui hoje Mas eu tenho certeza Que ela está assistindo A gente com o maior orgulho Por ter ajudado A gente a fazer O projeto de lei E queria agradecer Ao Vitão do Cachorrão Que foi o meu vereador Que me apadrinhou Muito feliz por isso Uma honra enorme Estar aqui E ser apadrinhada por ele É sensação Sem limites Bom, deixa eu ver Calma Porque eu não posso esquecer De agradecer ninguém Vou agradecer O Paulo A Tiziana A Jaqueline E ao Pedro Por terem acolhido A gente muito bem Aqui na Câmara E a todos Que também acolheram a gente Que agora eu não lembro o nome Porque falta de memória grave Todos os vereadores Que estiveram aqui presentes A nossa presidenta Porque eu fiquei muito feliz Quando eu soube Que tinham duas mulheres empatadas Porque, assim, eu sou meio Tipo, mais Com pensamento Menos machista no mundo Sabe? Então, quando eu vi Que tinha duas mulheres Sensacional, gente E agora que eu sei Que é uma presidenta Que ela foi eleita Uma mulher foi eleita presidenta Gente, eu fiquei muito feliz Entendeu? Porque Bom O que mais eu posso agradecer? Eu agradeço a todos A minha mãe Por ter me apoiado A estar aqui Por ter me dado Toda a força Que eu precisava E a todos E a todos que me ajudaram A estar aqui E fizeram esse momento Cada vez mais único E eu encerro esse discurso Dizendo que Esta edição E a gente Não foi nem o pior E nem a melhor A gente só foi Único Só isso Obrigada Passa agora a palavra Para o primeiro secretário Bom Eu queria Chamar agora Três convidados especiais Que eu preparei Para fazer o discurso Primeiro vereador Surplente Da nossa presidenta Sara Vereador Murilo Por gentileza Ai ai Só quero dizer Que o Léo É um péssimo amigo Eu não Gente Eu tenho Tudo a agradecer A vocês É uma experiência A única que eu Pude ter aqui Eu agradeço Aos professores A Idelzit O Samuel Agradeço A minha família E agradeço A vocês Por fazerem parte Desse momento Da minha vida Agradeço Por tudo Tchau Bom Agora eu queria Chamar a vereadora Fátima Vitória Oliveira Fortunato E seu suplente Luiz Henrique Por gentileza Eu queria agradecer a todo mundo Por todo mundo que votou em mim também Porque senão eu não estaria nem aqui Obrigada por se respeitarem Acolherem as opiniões de todo mundo Serem legais Principalmente com todo mundo que está aqui Obrigada professora Eliane Eu não sei nem onde ela está agora Está aqui na sua frente Você me ensinou muita coisa E obrigado por ter me apoiado Para estar aqui Senão eu nem estaria Porque eu pensei seriamente em desistir E você ficou lá Me dando força para continuar O professor Anderson também Que ele não fez esse nono ano comigo Eu fiquei muito brava com ele Mas ele sempre esteve comigo também Sempre me ajudou muito E me deu força de vontade Para conseguir realizar todos os meus sonhos A diretora A vice-diretora também Eu não falo muito com você Mas eu gosto bastante de você Ao Luiz Por estar comigo aqui E sempre me apoiar nas minhas decisões Ao meu vereador Manga Apesar de não ter ficado muito com ele E a todos vocês Que estiveram comigo esse tempo todo Infelizmente vai acabar hoje Obrigada Boa tarde a todos Boa tarde Estou um pouco nervoso Foi surpresa Mas eu gostaria de começar aqui Agradecendo a toda a equipe organizadora A toda a equipe da coordenação Ao Paulo Que esteve com a gente todos esses dias Nos ajudando Ao Pedro Que nos transmitiu muito conhecimento A Tiziana E aos nossos professores também Que sempre nos incentivaram No caminho Quando a gente estava vindo para a Câmara Eles conversando com a gente Sobre as coisas da política Sobre tudo relacionado à política Sempre nos incentivando A trazer o melhor aqui para dentro Agradeço aos meus familiares Também que me apoiaram Nesse projeto Agradeço a Fátima A gente sempre está aí Conversando Tudo relacionado aqui Buscando sempre o melhor Agradeço a nossa vice-diretora Também que está aqui presente hoje E agradecer a Deus pela oportunidade Porque se não fosse por ele Não estaria aqui E a todos vocês Amigos vereadores e vereadoras Que ficamos juntos Durante esses oito dias Podemos compartilhar ideias Trocar conhecimentos 21 dias 21 dias Pudemos compartilhar ideias Conhecimentos Sobre as nossas realidades Sobre as Tudo que a gente acredita Muito obrigado Eu queria falar para o Léo Que tudo que vai volta Pode deixar Fica sossegada É isso Logo logo volta Por último agora Eu queria convidar A vereadora Júlia E o vereador Vinícius Para fazer o último discurso Eu quero agradecer Todas as pessoas que estão aqui Pela professora Eliane Pela minha mãe Que está ali E pelo meu pai Que me ajudou bastante A criar o meu projeto de lei E também Eu quero agradecer Ao Paulo E o Pedro Américo Que me ajudaram A ter uma experiência incrível aqui E escutar mais as pessoas Porque Antes Nos meus dias dias Eu não escutava ninguém Eu só falava Mas agora Eu aprendi Que um vereador Ele tem que escutar mais as pessoas E falar menos E é só isso Obrigado gente Bom Não fiquem bravos comigo Se eu me enrolar Porque não faz a mínima ideia Que me chamar Mas primeiramente Eu queria agradecer A presença da professora Eliane A Júlia Moraes Está lá no fundo O Paulo Todo mundo que está aqui Queria agradecer também O Renan Que nos acolheu Ganhou muitos presentes Calma Júlia Calma Tive que aturar Esse menino aqui Que ficava Todo o projeto Que não tirava custo Me negou muitas coisas Muito trabalho Mas estou aqui Firme e forte Gente Sou uma belezinha Chorando aqui com a música Abaixando a cabeça Mas tudo bem Então quero agradecer a todos Eu sei que sou meu time Não converso com ninguém Mas Obrigada por tudo Bom, agora com a minha última fala Como primeiro secretário Eu queria agradecer a todos Por essa oportunidade novamente E passo a palavra A senhora presidenta Eu também queria agradecer a todos Todos vão sempre estar no meu coração Agradecer ao Paulo Que esqueci de falar Agradecer a Rosa Que sempre me dava umas colinhas aqui Para saber o que falar E eu amo muito todos vocês Umas não, várias E eu peço a todos os pais Que venham aqui na frente Para a gente tirar uma foto juntos Por gentileza convido Você e seu suplente Para eu fazer o discurso aqui Por favor Pode vir Venha Vereadora Izinha Ninja Pode falar Venha Libera a mesa da Izinha Primeiramente, Matheus Você vem ou não? Não? Vem, Matheus É Eu acho que ele não vem Então vai ser só eu Eu queria agradecer a todo mundo Eu acho que todo mundo Eu fiz amizade com todo mundo E quem eu não fiz Mesmo assim Vocês me ajudaram bastante Eu queria agradecer As pessoas que também ajudaram Eu não vou lembrar os nomes Me desculpe Ou talvez eu fale o nome errado Mas Obrigada a todo mundo Eu queria agradecer também A minha família Que me ajudou E as pessoas que não conseguiram vir Por alguns motivos Que É E eu queria agradecer os professores Que A professora Vânia A professora Lídia Que não está aqui no momento E O professor que me ajudou Em algumas coisas Que foi o professor de História Almir E eu queria agradecer a todo mundo É isso Obrigada Bom Agora eu queria convidar os pais Para vir aqui na frente Fazer a foto E passo a palavra A senhora presidenta novamente Pega do vereador do lado Pega do vereador do lado Aí Mas não está pegando Olha aqui Não está pegando Ah foi Enfim Eu esqueci de Agradecer Umas pessoas aí E parabenizar Outras pessoas também Queria parabenizar A nossa presidenta Maravilhosa Incrível Muito Atenciosa Assim Um amor de pessoa Gente Ela é muito legal É O nosso vice-presidente Que eu não falo muito Mas acho que é legal Pois é né Mas a gente não conversa Ao Léo Ao Pagode O famoso Pagode Obrigado E ao meu Vereador João Paulo Que tipo assim Por mais que a gente brigue muito Cara Está no meu coração E também queria agradecer Ao meu padrinho Fausto Pérez É para mim Olhar para a câmera né Para a câmera Opa foi mal E ai gente Sério Quero coxinha tá Já fizeram requerimento Sobre isso E se não tiver coxinha hoje Cara Eu vou ficar chateada Ai é isso gente Amo todos vocês Agora Agora por final Eu queria liberar a mesa Da vereadora Maria Luísa dos Santos Por gentileza Oi tá É só para agradecer Ao meu padrinho Pérez Que eu esqueci de citar No meu Discurso Isso mesmo Eu esqueci de Agradecer ele E a assessoria dele Obrigado gente Amo vocês Agora estão encerrados Os discursos Eu peço para que Todos os vereadores Venham aqui na frente Para a gente fazer uma foto Juntamente com os pais Dar já Nada Para a gente que Por gentileza Agradecer Para a gente Obrigado Euatchi Para a gente Eu enfim Eu Walking Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti